O que é isso? Aê, aê! O que é isso? Olha isso aí! Aê, aê, aê! Aê, manda que ela está trajada! Proibido ficar ali! Aê, olha o pessoal da janela! Mais uma vez, queria agradecer a todo mundo que veio aí, o pessoal da agregação, as bandas, nós vamos rodar nosso último som! Pessoal da Amarate, aê! Olha o seu! O pessoal que tá lá fora tem que vir aqui dentro pra pôgar aqui Vem pôgar, vem pôgar aí Nós vamos tocar um cover de uma bola que a gente leva pra caramba Quem influenciou a gente e todo mundo que tá aqui eu tenho certeza Às vezes nem sabe, mas devem influenciar Vai rumo esse cara A gente aqui não vê, é uma puta Não tem que vir aqui dentro da pôgar aqui Não tem que vir aqui dentro da pôgar aqui Eu abençoar o seu amor, a violência Eu abençoar o seu amor, eu abençoar o seu amor Esse vídeo é um pé de caixa Eu abençoar o seu amor Eu abençoar o seu amor Eu abençoar o seu amor Eu abençoar o seu amor